Caros camaradas, estimados amigos, a Constituição da República Portuguesa, cujo aniversário hoje comemoramos, nasce da Revolução de Abril. A Revolução tem as suas raízes na luta de décadas da classe operária, do campesinato, dos trabalhadores, do povo, dos estudantes, dos intelectuais, de todas as camadas antimonopolistas da sociedade contra a ditadura fascista. Revolução que, na sequência da corajosa ação que o Movimento das Forças Armadas levou a cabo a 25 de Abril de 1974, as massas populares fizeram questão de construir e transformar no mais exaltante período da história recente do nosso país. A Constituição nasce da Revolução de Abril e tem tão fundas raízes na luta do nosso povo que as tentativas das forças contra-revolucionárias para impedir a sua aprovação fracassaram. Ainda hoje, apesar de mutilada em diversos momentos, a Constituição é um importante esteio na garantia dos direitos. Não foi em vão que as forças que têm estado à frente dos governos de Portugal nas últimas décadas tentaram afrontar a Constituição, os seus valores, o seu significado. Tiveram sempre pela frente os trabalhadores e o povo, um exército de incansáveis defensores do regime democrático. Nesta luta, como protagonistas destacados dessa defesa, estiveram sempre os comunistas e o seu partido, lado a lado, com muitos outros democratas. Amigos e camaradas, uma parte significativa da população portuguesa nasceu e cresceu depois da Revolução de Abril e já com a Constituição em vigor. É um aspecto de grande relevância, mas que não significa um alheamento destas gerações em relação a Abril e aos seus valores. O contrário. As mais novas gerações tomaram e tomam como seus os valores de Abril. Afirmaram e afirmam a sua atualidade, o seu impulso progressista. Com a sua luta, projetam-nos no presente e no futuro de Portugal. É assim em relação à liberdade e à democracia. As lutas da juventude, pelo direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade, pelo direito ao trabalho com direitos contra a precariedade, pelos direitos à saúde, à educação, à segurança social, pelos direitos das mulheres, entre tantos outros, são um elemento constitutivo essencial de uma luta mais geral em defesa do próprio regime democrático, tantas vezes atacado. A grande manifestação nacional de jovens trabalhadores do último dia 28, daquelas que, por serem grandes, às vezes nem cabem nos ecrãs de algumas televisões, deixou bem patente a importância para muitos e muitos jovens da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, a necessidade de alterar a relação de forças entre trabalho e capital. Pois bem, a defesa da Constituição de Abril está presente em todas estas lutas. Se é certo que para muitos dos que nasceram em liberdade este é um bem natural, algo que dão por adquirido, não é menos certo que está viva entre os jovens a consciência da necessidade da sua defesa, num tempo de constantes tentativas de reescrita da história, de branqueamento do fascismo, em que a ideologia dominante cria objetivamente as condições para, de novo, alimentar o seu avanço. A inserção de Portugal no processo de integração capitalista europeu representou, em termos gerais, desde o momento da adesão e até aos nossos dias, um confronto com o regime democrático que emergiu da Revolução Abril e, bem assim, com a Constituição da República, que consagrou as grandes conquistas da Revolução e a visão de um país independente e soberano, de progresso e de justiça social. A soberania nacional foi uma das vítimas centrais do processo de integração na União Europeia. PS, PSD e CDS não perderam tempo em aceitar as imposições e os constrangimentos decorrentes dessa inserção na União Europeia. Submetidos aos ditames da União Europeia e do Euro, inscritos nos tratados de adesão, no Tratado de Mastres, de Lisboa, no Tratado Orçamental e em vária outra legislação, submetidos também, e por esta via, aos interesses do grande capital num quadro de crescente sujeição do poder político ao poder económico e de reconfiguração do Estado ao serviço deste poder económico, consideramos que a luta em defesa da soberania nacional, que inclui a recuperação de parcelas dessa soberania que nos foram arrancadas, constitui uma condição necessária para a defesa dos valores de abril e é uma das lutas mais prementes do nosso tempo. O valor da paz, tantas vezes desenhado pela política de direita, que someteu o país às diretivas e ações criminosas da NATO, que o alinhou com a política de ingerência e desestabilização da União Europeia, é esta luta de uma enorme atualidade. Na luta pela paz e contra a guerra, vibra também a defesa da Constituição de Abril. A Constituição, como já aqui foi lembrado, valoriza o papel da luta de massas, valoriza a intervenção determinada dos trabalhadores e do povo. Como bem sabemos, em muitas ocasiões, foi aqui lembrado já hoje, as massas andaram à frente dos processos legislativos que garantiram as suas conquistas. Ora, a luta de massas mantém toda a atualidade, numa situação como a que vivemos, em que se exige não andar para trás, mas antes avançar, avançar para mais elevados patamares de resposta aos problemas do país, aos anseios dos trabalhadores e da generalidade da população. Entretanto, importa não ignorar nem subestimar os efeitos da ofensiva ideológica que procura confundir a liberdade de um povo com a liberdade dos grandes grupos económicos porem e disporem dos destinos do país. Confundir a liberdade que é incompatível com a exploração com a liberdade de explorar. Importa não ignorar nem subestimar os efeitos da contrarrevolução e das operações de empobrecimento e descaracterização do regime democrático. Mas com toda a convicção, afirmamos que é no quadro dos valores de Abril, no quadro da defesa da Constituição, que está a garantia do desenvolvimento nacional e da melhoria das condições de vida do nosso povo. Caros camaradas, estimados amigos, depois da intervenção externa da União Europeia e do FMI, depois de quatro anos de governação PSD-CDS, que acolheu tal agressão no seu programa e na sua ação, foi possível, fruto do continuado desenvolvimento da luta de massas e da iniciativa do PCP, iniciar uma nova fase da vida política nacional. Só o facto de ter sido possível travar os sinistros projetos de subversão da Constituição então em preparação, projetos em suspenso, mas que não estão esquecidos, só isto já seria bastante para ter valido a pena a iniciativa política do PCP na noite de 4 de outubro de 2015. Mas foi mais ainda aquilo que se conseguiu e continuamos a defender Abril e os seus valores. Continuamos a lutar para fazer deles realidade presente na vida do nosso povo. Fazemos-o num quadro em que não temos as forças que integram a CDU, o PCP e o PEV, não temos a força bastante para determinar o rumo dos acontecimentos e materializar uma política alternativa. Num quadro em que temos pela frente o PS, que não alterou as suas opções de classe, a sua opção de submissão à União Europeia, ao Euro, aos interesses do grande capital, e também o PSD e o CDS, com força eleitoral bastante para com o PS e sempre que determinados interesses de classe estiverem em causa, impedir que se vá mais longe. Assim aconteceu, também, e por diversas vezes, nestes últimos três anos e meio. Ora, é também para alterar esta situação que se impõe o reforço da CDU nos próximos atos eleitorais e já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu a ter lugar no dia 26 de maio. Quarenta e três anos depois, defender a Constituição de Abril é afirmar, em particular, junto dos mais jovens, os valores de Abril e projetá-los no presente e no futuro de Portugal. Valores que incorporam as conquistas e as realizações do povo português num determinado período histórico, mas que têm, indiscutivelmente, um alcance e valores universais, tendo mobilizado e podendo ainda mobilizar muitos e muitos milhares de homens, mulheres e de jovens. Que viva, pois, a Constituição de Abril. Obrigada. 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 Obrigada.